E depois do sucesso da salada de papaya, que a gente fez lá no Instagram, se você não viu, tem que ir lá ver. A gente fez esse fried rice lindão, servido no abacaxi. É um prato muito legal pra fazer pros amigos. Ele é fácil de fazer, ele rende muito, ele enche os olhos. E você pode fazer com camarão, carne de porco, frango ou vegetariano. Então bora pra receita. Começamos a nossa receita com arroz de jasmin. É um arroz que eu adoro fazer. Super fofinho. O ideal é você fazer o arroz da noite pro dia, tá? Deixar ele na geladeira lá e aí depois você usa. Muito fácil. Uma medida de arroz pra uma e meia medida de líquido. Então aqui eu tô usando água e leite de coco. Pitada de sal. Fogo baixo. E na pura magia eu tenho o quê? Um arroz pronto, que eu preparei ontem e ficou na geladeira. Se você não tiver esse tempo, tá tudo bem, gente. Pode usar o arroz fresquinho também que dá tudo certo, tá? Aqui eu tenho os camarões, bem bonitos. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu gosto de juntar ele aqui já com azeite, que ele fica bem uniforme. Sal. E coloco na boca bem quente. Aqui o ideal é fazer isso bem rápido. A gente só quer dar uma cor, mas ele ainda vai voltar pro cozimento. Vou tirar e reservar. E o legal é que a gente faz toda a receita nessa panela. Então é uma receita que suja pouco e é deliciosa pra receber os amigos em casa. Não seria um arroz no abacaxi sem o quê? O abacaxi, né gente? Então, vamos cortar esse abacaxi ao meio. E um jeito bem legal da gente cortar é o seguinte. Você faz... Isso. Olha que legal. Na Tailândia, eles cozinham muito com óleo, gente. Muito mesmo. Então, aqui eu vou seguir a tradição, colocar um pouco de óleo na panela. Mas na sua casa pode usar azeite, manteiga, o que você quiser. Aqui a gente só frita os ovos pra gente fazer esse ovo frito que vai no fried rice tradicional. Aqui a gente entra com a cebola. Adoro usar óleo de gergelim nessas receitas. Eu acho que traz muito sabor. A polêmica, uva passa. Um pouquinho de cenoura. Aqui você pode colocar ervilha, cenoura, salsão, o que você quiser. Você pode colocar no seu fried rice, tá? O abacaxi. Vou usar um pouquinho de curry. Volto com o arroz. Vamos temperar. Eu vou usar molho de ostra. A molho de ostra é muito usada na culinária asiática, então na China, na Tailândia. Eu adoro ter isso aqui em casa. E eu adoro essa marca. E eu sempre olho, ó, o pane. Então vocês nunca vão perder a marca. Chama Liconqui. Essa marca. E tudo que a gente tá usando, vende na toa. Que é uma loja que eu sou apaixonada na Liberdade. Se você nunca fez esse passeio, vá à Liberdade. Veja a loja, porque a loja é surreal. Mas também dá pra pedir em casa. Então como eu já fui muito lá, eu sei exatamente o que tem na loja e o que eu gosto. Eu acabo às vezes pedindo pra entregar em casa. E é super prático. Cuidado com o molho de ostra, que ele é bem forte, tá? Ele é bem intenso o sabor. Então aqui eu uso duas colherzinhas. E um pouco de shoyu. Volto com os ovos, o camarão. Finalizo com bastante cebolinha. E fried rice é isso, gente. A gente deixa ali fritando. Pra criar sempre essa outra camada de sabor. E essa crostinha no arroz, tá? E a gente serve dentro do abacaxi. Coloco o cacete e o caju pra finalizar. A hora que eu mais gosto de provar. Ver como é que isso daqui ficou. Isso é muito bom. O arroz tá crocante, porque a gente deixa ele tostar na panela. Tem a doçura do abacaxi, da uva passa. Tem a crocância da cenoura, porque a gente não deixou passar. É um prato, assim, delicioso. Se você gostou, já deixa um like. Ajuda a gente a compartilhar esse canal. Não é fácil crescer nesse YouTube, mas estamos aqui firme e forte. Então já ajuda a gente a crescer, trazer mais receitas pra vocês. A gente adora poder ensinar, mostrar o que a gente faz. Então é isso. Muito obrigada quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo.